Vídeo novo? É Brilho e Responde! Vídeo novo! Começando mais um Brilho e Responde aqui Depois de 4 meses 4 meses Então vamos lá Então a primeira pergunta foi da Lumba Pericles E ela perguntou Brilho, você usa óculos? Se sim, por que? Eu uso óculos porque eu tenho um problema de orelha aqui Eu não escuto muito bem Aí eu tenho que colocar óculos aqui, senão eu não escuto Próxima pergunta A pergunta é do Júlio Canalha E ele falou Se um pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Tipo, eu acho que se o pato perder a pata Ele fica corno de cadeira de rodas Pish, mas tá tritando Desafio agora do Júcio Francener E ele falou Te desafio fazer futebol com uma laranja Embaixadinho 1, 2, 3, 4 Agora dá 5, eu tenho certeza 2, 3 Que merda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Só vai 4 1, 2, 3, 4 Meu Deus Só vai 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 Consegui Desafio cumprido Pergunta agora do Vinícius Zonta É, onde você mora? Eu moro na minha casa, que lógico, né? Eu moro na minha casa, só que eu moro em São João Del Rey, Minas Gerais Agora o próximo desafio é do Pedro Henrique, ele falou Faz o Ping Pong Ah, cof... Não! Agora galera, o próximo desafio é do Pedro Henrique, ele falou Faz o Ping Pong Challenge Bora lá Quem foi o B.C. que deixou a minha câmera dentro da geladeira? Paraí, ai, logo na escola vai estar montando De primeiro, mano! Nossa Senhora, acho que ia demorar Nossa Senhora! O que é isso, o pariu? Eu sou muito foda! Eu sou muito foda! Caralho! Ai galera, nossa Senhora Eu tô cansada de imitar nisso, mano É muito fácil, velho Olha isso! Meu Deus! É muito fácil isso! Então foi o Noob Games ADP E ele falou Seu canal é um lixo, mano Desiste Então galera É, eu tô muito triste com ele, sabe? Então eu acho que eu vou deletar meu canal Aqui, ó Tô até chorando, gente Olha aqui As lágrimas correndo Então eu vou deletar meu canal Acabou! Cabo Tchau, tchau.